Fala, galera! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, sou a Beatriz de Ribeiro e no vídeo de hoje a aventura será pela aposta lentejana. Paramos aqui na nossa primeira praia, que é essa praia de Samoqueira. Acabamos de chegar, ela tem um parque gratuito aqui e, pelo visto, dá para parar o carro se você quiser dormir no carro ou se vier de motorhome. Ele enfia a cabeça na terra? É, aquele que enfia a cabeça na terra. Caralho. Eita, como ele alimenta os animais. Ai, meu Deus! Meu Deus do céu, dói? Não, não dói nada. Ai, meu Deus, agora doeu. A meta é, gente, de percorrermos o máximo de praias que der, tipo aquele vídeo que a gente fez no Algarve, vou até deixar o cardzinho aqui em cima. Ficamos mais tarde, chegamos aqui, já são meio-dia, são umas duas horas e meia saindo de Lisboa, mas acho que dá para aproveitar bastante. A ideia é a gente acampar em alguma praia, alguma coisa assim, ou um camping, ou então dormir no carro. Então a gente trouxe tudo para passar esse fim de semana. Aqui foi onde que teve o terremoto, em Cines. Mas a gente está tendo fé em Deus que não vai acontecer mais nada. Eu pesquisei, essas praias são as mais restritas, sabe? As mais selvagens aqui de Portugal. Ui, olha que lindo! Ai, pelo menos não tem trilha não já aqui embaixo. Que lindo! Nossa! Que visual! Gente, a primeira dica que eu já passo para vocês é tragam tudo. Porque essas praias, como são bem preservadas, né? Não tem nada, não tem nada mesmo. Nenhum suporte, sabe? Não tem banheiro, não tem quiosque. Ali na estrada mais para trás, que tinha alguns restaurantes, mas estavam fechados ainda. Não sei se abre a partir do meio-dia. Mas a gente trouxe um lanchinho e uma garrafa d'água. Que a nossa ideia era chegar aqui pelo centro e passar no mercado. Mas já entramos na estrada aqui e depois só era mato para cada lado. Então pronto, a gente vai sobreviver com um sanduichinho de atum, água. E depois quando a gente for para a próxima praia, a gente vê se consegue almoçar. Bom, como é a primeira vez que a gente está vindo, a gente não sabe muito bem como que desce. Então tem uma trilhazinha e a gente está meio que seguindo o fluxo aqui. Nossa, é muito lindo! Nossa, incrível! Areia branquinha! Caraca, muito bonito mesmo. Vale super a pena. Tem uma escadinha aqui na lateral, gente. Para ser melhor que isso, só água ser quente. Mas aí também é pedir demais para Portugal. Então a gente estava lá em cima, onde é o estacionamento. Aí você vem para o seu lado esquerdo e aqui no final tem essa escada. Tem guarda-vidas. Olha, gente! Nossa, que lindinho! Adorei! Uma água cristalina. Está muito gelada. Vê, amor, está muito gelada. Parece que está um pouco mexido o mar hoje, gente. Pelas fotos que eu tinha visto, era bem sereninha. Parece que está um pouquinho puxando, mas... Ui, 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 gelada! Gelada demais! Mas... Gelada, gelada e gelada, como sempre. O que tem de bonita tem de gelada essas águas aqui, gente. Não tem jeito. É, hoje está marcando 30 graus, então acho que vai dar para entrar de boa. O segredo é ir sem pensar, cara. Mira e já dá logo um mergulhão. Chegamos aqui agora, gente, em Porto Covo. É a nossa segunda praia. A gente aqui está seguindo direção como se fosse para Algarve, né? É, Algarve. E essa daqui já tem mais civilização, vamos dizer assim. Também tem estacionamento, ó, gente. Dá para deixar o carro tranquilamente. Essa, parece, já tem uma estrutura mais para receber o público. Tem um restaurante ali. Como a gente está querendo explorar mais as praias mais isoladas e mais selvagens, vamos dizer assim, a gente acho que nem vai descer nessa. É, essa é bem tranquila. Acho que é mais aquela beleza natural mesmo. A gente parou o carro aqui em cima. Desse lado é a prainha mais normal. E a gente vai descer por aqui que eu achei esses banquinhos fofos. Olha, gente. Tem uns banquinhos no meio do nada. Para você sentar ali e ver o mar. Achei um charmosinho. Gente, olha esse banquinho, cara. Que fofo. A Costa Vicentina faz parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano. É uma das áreas protegidas mais importantes de Portugal. Isso significa que a paisagem por aqui permanece praticamente intocável. Onde está abrindo aqui, pessoal? Vamos lá. Um passadinho solido. Lá embaixo. Lá onde está aquele farol. Ah, você quer ir lá no farol? Eu acho que é ali a praia. Praia do Espingardeiro. Esping... Es... Deixa eu ver de novo. Vou falar agora e você repete comigo, hein? Vai. Praia do Espingardeiro. Espingardeiro. É o cara que vai com a espingarda e tal. Isso. O pior que era em piada. Realmente o nome vem da espingarda, que antigamente era usada na língua. Na defesa costeira. É bem fácil de chegar. Ali, ó. Tá a plaquinha Porto Corvo lá embaixo. Aqui tem esse hotel que eu vou botar o nome que eu já esqueci. E aí tem uma escada aqui do lado, ó. Já é aqui embaixo. Olha que paraíso. Isso é lindo demais, gente. Vai da frente. Chegamos aqui em mais uma da nossa lista. É... O nome dessa é... Buizinho. Buizinhos. Buizinhos. É difícil esses nomes. A cidadezinha é muito fofinha. Tem parque, ó. Essa também já tem o supermercado ali na frente. Tem um restaurante ali também. E as praias aqui, gente, são todas assim. Você vem andando, andando, andando. E a praia é lá embaixo. É. Tem sempre um abismo, um penhasco assim. Olha que bonito. A praia deve ser ali, ó. Tem uma escadinha. Vamos lá ver como que é. Olha a praia. Nossa, que lindo. Olha isso. Olha quanta é essa água, gente. Que estalina. Olha quanta é essa água, gente. Olha a nossa. Eu, 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 eu tenho certeza que vai bota na lista de vocês. Vamos dar uma explorada aqui para o lado esquerdo, da praia do buizinhos, buziozinhos. Aqui no canhão. Cuidado! Uau! Água cristalina. Acho que é a marina deles. Deve ser, tive uma marina. Tinha uma escada para descer ali, para ter acesso aqui embaixo. Estamos vendo lá. E olha que lindinhas as casas. Tudo branquinho, com detalhe azul. Tinha um mapinha. Nós estávamos ali na sete. Aí descemos. É bom que dá para ver as praias. Acho que a gente não parou. De lá a gente deu um pulo para cá. Espingadeiro, que a gente filmou. Viemos aqui no buzios. Então a gente está mais para cá. Nessa parte aqui, na Bahia. Estamos voltando aqui para o carro. Gente, achamos um pouquinho caro ali, né amor? Bem carinho. Mas aí que a gente percebeu que realmente é a marina. E esses restaurantes que ficam na marina, costumam ser caro. O do lado já era Estrela Michelin. Então assim... Uma Estrela Michelin. É, mano. Já era um pouquinho mais salgadito. Então como a gente gosta sempre daquela viajada economizando. A gente vai procurar um mercado para a gente comer alguma coisa. E também procurar um lugar para a gente ficar, né amor? É verdade. Não tem nada. Ver onde que a gente vai parar. Porque essas praias daqui... Ou a gente bota a barraca ou a gente dorme no carro. É, eu queria dormir na barraca. Porque eu queria amanhecer com uma paisagem suessa, né? Mas as prainhas estão com pouca areia. E aí eu não vou arriscar, né? A gente não sabe se volta um pouco o sentido Cines. Para ver mais algumas que a gente só passou em frente. Ou se a gente vai descendo. Porque as praias mais embaixo, a gente viu... São praias bonitas também. Só que praias maiores. Praias bem... Largonas assim. De extensão de areia. Mais... Mais comunzinhas, né? A gente gosta mais dessas prainhas menores. Achamos o único mercado aqui da região, pelo visto. Mercado... Meu Super. E aqui ao lado tem uma ruazinha bem movimentada com outros restaurantezinhos. Vamos dar uma explorada aqui primeiro, antes do mercado? Vamos ver o que que tem. Vamos ver o que que tem de bom. Olha a pracinha. Já tá local, amor? A pracinha deles, gente. Que fofinha. E olha essa vista, cara. No fim da rua, gente. Que linda. Bom, gente. Por fim, não achamos nada de interessante de... De comida, assim. Achamos pra Cines um pouco mais salgados. É... Não tinha mercado por lá. Ali só tinha só aquele... Meu Super. Então o que que a gente fez? Voltou pra Cines, que era o único lugar que tinha mercado mais próximo, gente. Então, assim. Já fica uma dica. Se você estiver vindo pra cá e... Igual a gente, assim. Veio e não se programou de nada. De comida, de trazer nada. Já para com os Cines antes de vocês irem. Pra comprar as paradinhas. Porque não tem muita opção, entendeu? Deu uns 29, deu uns 30 euros, cara. A gente comprou... 28 e pouco. Bebida, frango, assado. Compramos batatinhas. Compramos gelo. Assim, vai dar pra passar hoje. E pelo menos amanhã de manhã. Porque o café da manhã já tem. Compramos água também. Então acho que compensou mais. Pro nosso estilo, assim, de... De rolê que a gente quer gastar sempre o mínimo, né amor? Sempre economizar. A diquinha já é mercado. A gente só não almoçou aqui porque a gente chegou tarde. Já são quase 4 horas e os restaurantes já tinham tirado a comida. Então outra dica melhor ainda é você vir almoçar mesmo. Porque eles têm prato do dia. É um precinho super em conta. E você consegue comer de boa. Mas é isso. Agora a gente vai procurar uma praia pra gente almoçar. E já montar um acampamento. Voltamos aqui pra Samoqueira, gente. Vamos almoçar agora. São 5 da tarde. Aí a gente comprou pão. Compramos esse frango assado que vem com salsicha e tudo. 7 euros. Tá uma zona aqui, mas a gente vai arrumar. E a gente tá pensando em dormir aqui. Ou no carro mesmo. Aqui na parte de cima. Tem uma galera que pelo visto deve ficar pra dormir também. acordar com essa vista aqui não é nada mal, né? E aqui pelo visto o pôr do sol vai ser no mar, cara. Que lindo! Vai ser ali, ó. E aí, ó, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó, ó. tá bem fofinho mesmo que o banco é assim quando faz a junção dele aqui ó tipo ele dá uma decidinha aqui aí a gente bota isso aqui ele fica tipo quase que igual e essa é a visão bom dia Bom dia, galera. Cara amassada. Vamos já acordar. Eu tô comendo um pãozinho. Vamos aqui, ó, com a nossa baguncinha, ó. Vamos já já levantar acampamento. Dia tá bonito. Vamos ver se a gente consegue explorar mais algumas praezinhas antes da gente ir embora. Se você tiver um carro que dá pra descer o banco, gente, dá pra dormir tranquilamente, cara. Meu pé tá aqui, ó. Ainda dá pra dormir bem esticado mesmo. Sem bater lá na tampa. É, bem tranquilo. Essa vista, gente, não tem preço. Ai, muito bom viajar, cara. Bom, dormimos aqui na Samoqueira e um amigo nosso mandou mensagem disso pra gente vir pra extrema esquerda. A gente não chegou a ver as piscinas naturais, olha. Aí a gente veio dar um olhinho aqui. Muito maneiro. Como sempre, tá bem gelada. Olha como que fica maneiro. E aqui tá bem mais baixo em comparação com a faixa de areia aqui, olha. A marca, onde que foi. Ele faz a piscina dele. Bom, mas deve ser gostosinho ficar aqui, ó. Mas também tá cedo ainda, galera. Depois quando o sol tá atorando, a gente toma mais coragem pra mergulhar. Mas acho que a gente vai pra outra praia. Vamos tentar explorar mais algumas hoje, é o último dia. Vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mais uma aqui pra lista, gente. Praia Ilha do Pessegueiro. Se não me engano, aquela lá é a ilha. Aqui em Portugal tem a passagem, esse caminho. Vários lugares que você vai andar. Até ver o centro mesmo assim da cidade. Você vai encontrar essas marcas aqui, ó. Pra você seguir o caminho. Esse é a Rota Vicentina. Ah, é abertão mesmo, ó. Morre a ilha do Pessegueiro. Agora sim o dia vai começar, gente. Cafézinho Preto pra dar o start. Mais normalzinha. Acho que a galera vem mesmo pra caminhar. E muito penegrina. Aí, gente, a praiazinha é bonitinha, mas é aquela vibe mais normal. Bora pro próximo destino. Bom, galera, chegamos aqui em Mil Fontes agora. Fica mais ao sul. E o maneiro dessa praia é que ela junta com o mar. Ou ela junta com o mar. Boa! Ela junta com o rio. Então você consegue tomar banho de água doce ou água salgada. Pelo visto dá pra você fazer várias atividades. Como caiaque, aquele stand-up. Parece ser bem maneiro. Vamos descer lá pra ver se a água tá muito gelada. Tem umas dunas pra cá, ó. Aqui são várias praiazinhas juntas. A cidadezinha já é bem mais estruturada, né? Vamos dizer assim. Os mercadinhos, bastante restaurante. Essa eu gostei. E as casas são lindinhas, gente. Toda com essa pegada bem alentejana. Tem bastante atividade. Aluguel de bicicletas, kayak, tem um quiosque. Praia da Franquia é o nome dessa. Surfing. Que lindo. Gostei, gostou, amor? Gostei. Gostei daqui. Acho que vale a pena a gente passar o dia, né? Vale, vale. Vamos curtir o dia aqui, galera. Talvez almoçar. Dá pra rodar bem aqui. Pelo visto é um farol. Tá maneiro. É o farol aqui, amor. É lá a lanterna na frente. É, amor. Ali é a lanterninha. É um farol meio diferenciado, galera. Mas é... Olha que legal. Tem praia pra tudo que é lado, gente. Essa aqui é a praia do farol. Bem óbvio, né? Tem uma escada aqui, na lateral. Bem pequenininha. Parece que tem um quebra-mar ali de pedras. Um farolzinho de frente. E aqui na lateral tem uma descida pra um restaurante que parece ser muito maneiro. Olha só, bem dentro do mar, quase. A gente vai lá tomar alguma coisinha. E aí, o que você achou do restaurante? Ai, uma gracinha, cara. Olha essa vista. Bate aí. Ah, nóis. Pedimos duas imperialzinhas e uma azeitona que tá chegando. Duas imperialzinhas não vai deixar a gente mais pobre, não. Muito bonitinho o restaurante. É um precinho mais alto. Conta da localidade, na beira do mar. Eles assam o peixe ali na hora. Muita gente fica, ai, mas como que vocês conseguem viajar e não sei o que. Gente, não precisa de muito, cara. Tem um carrinho, que isso daqui é fundamental aqui. O carro aqui não é bagulho de luxo igual no Brasil. É fundamental pra sua vida fluir melhor e você ter uma qualidade de vida a mais. É um carrinho, bota gasolina. Depois eu vou botar as pontas aqui no final. E tem que ser roots, porque a gente dormiu no carro. Foi super maneiro, mas... Eu vou botar depois aqui o valor que a gente pagou em tudo, pra vocês terem uma ideia. Mas assim, foi basicamente o mais caro, que é o combustível. A gente botou 60 euros de combustível. Portagem que deu mais ou menos uns 10 euros pra vir. Aí depois agora pra voltar a gente vai pagar mais 10 euros. Dormimos no carro. Comemos no mercado. E assim, gente. Não precisa de muito pra tu ser feliz, não, cara. Porque se a gente ficar esperando sobrar dinheiro pra curtir, pra viajar, pra aproveitar a vida. Nunca sobra, né? Sempre acontece um pepino. Gente, chegamos aqui no centrinho. Tá aqui perto da praia. Tem uma igrejinha ali. Cara, eu tô apaixonada pela arquitetura. Olha só que gracinha. Tudo padrãozinho. Vamos procurar algum lugar aqui pra almoçar. Acho que eu tô com fome e hoje eu quero comer comida. Arroz, peixe com batata. Um grelhado. Vamos ver. Mas os precinhos são bem salgadinhos. Aqui não tem mercado, não tem nada perto. Aí, galera, mete a mão. Caraca, que delícia. Muito bom aqui. Obrigada. Olha isso aqui. Mozinho. É com a manteiga. O que eu gosto? Uma delícia, cara. Agora eu já estraguei o prato aqui, né? Mozinho também, já tá amado o Brasil. Não, não esquece. Já misturei arroz, feijão. Uma delícia. Tá bom, mo? Muito bom. E que água gelada. Dá não. Não fica quente, gente. Pensei que já ia estar quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada, só que não. Não fica quente ou menos gelada. Obrigado.